O que levou o governo Bolsonaro a deixar vencer 39 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e incinerar pelo menos 13,5 milhões de reais em medicamentos de alto custo utilizados no tratamento de doenças raras. Essas informações divulgadas pelo Jornal Folha de São Paulo reforçam o quanto a saúde foi negligenciada pela gestão passada. Já atual governo do presidente Lula deu início à vacinação da população-alvo em todo o Brasil com a quinta dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. Além disso, o governo federal lançou campanha nacional permanente de vacinação para conscientizar a importância das vacinas. Sobre essa questão, nós falamos agora com José Gomes Temporão, que é médico-salentarista, pesquisador da Feu Cruz e foi ministro da Saúde já no Brasil. Ministro José Gomes Temporão, tudo bem? Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estava com saudades daqui de vocês. Uma salvação a todos que nos assistem nesse momento. Não demore muito a voltar para falar com a gente aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Sempre um prazer recebê-lo. É sempre um prazer. Vinícius, vamos falar um pouco dessas notícias que aí tomaram, ganharam destaques durante a semana na imprensa, televisão, rádio, jornais, sites, revistas. Dessa incineração de remédios de alto custo e também perder validade, vacinas, num momento tão delicado. Lembrando aqui aos nossos ouvintes da TVT, ouvintes da Rádio Brasil Atual e telespectadores da TVT, que a pandemia não acabou. Como é que um governo desperdiça doses de vacinas tão preciosas? Ministro, queria lhe ouvir sobre essa questão. Eu acho que é um mix de incompetência, falta total de planejamento e de gestão. Porque quando você adquire uma quantidade de vacinas ou de medicamentos, você tem todo um planejamento de distribuição, população que vai ser atendida, prazos de validade, condições de estocagem, preço. Então, quando você é obrigado a jogar fora, incinerar vacinas ou medicamentos de alto custo por perda do prazo de validade, isso de início já fala de falta de planejamento e de um modelo de gestão frágil. No caso das vacinas, um agravante que concorreu pra isso foi exatamente o que nós assistimos durante todo o governo Bolsonaro. uma campanha permanente de desinformação e para desestimular as pessoas a se vacinarem. Então, a nossa campanha foi muito irregular. Só lembrando aqui, quando eu fui ministro, nós vacinamos em três meses contra o H1N1 90 milhões de pessoas. Fizemos uma campanha de vacinação de jovens adultos contra a rubéola, foram quase 50 milhões de pessoas, num prazo recorde. O Brasil construiu, ao longo de décadas, essa capacidade de levar vacina pra todos os lugares, pra todos os rincões, muitas vezes em dias nacionais de campanhas de vacinação, onde nós chegamos a vacinar, contra a paralisia infantil, 15 milhões de crianças no único dia. E o governo Bolsonaro fez uma campanha contra tudo isso, alegando que era uma vacina experimental e fake news desse tipo. Isso também concorreu pra que houvesse uma demanda reduzida de busca pela vacina, então, uma campanha que poderia ter sido feita num prazo muito mais curto, acabou se prolongando por quase dois anos, né? Pra atingir uma cobertura vacinal que é razoável, mas não é a que o PNI tem a tradição de alcançar, teve a tradição de alcançar ao longo de décadas. E, ministro, eu gostaria de trazer uma informação que um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia, traz uma relação, inclusive, dessa população em extrema pobreza, com falta de acesso à alimentação, foi uma do nicho da população que menos procurou a vacina. Então, essa correlação de insegurança alimentar com a falta de procura pela vacina, gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre essa relação e como as medidas do governo atual, inclusive em combater a fome, podem ajudar aí também na nossa cobertura vacinal. Você toca num ponto importante, porque, na verdade, a saúde, pra que ela possa ter impacto, ela precisa estar articulada e integrada com outras dimensões de políticas públicas, né? Por exemplo, a grande queda da mortalidade infantil que o Brasil alcançou nas últimas décadas, ela está relacionada, de um lado, com a questão do aumento da cobertura em saúde, do aumento da cobertura da atenção primária, mas também tem a ver com o Bolsa Família, com o aumento do real do salário mínimo, com a melhoria do grau de alfabetização, de escolaridade das mães. Tudo isso está relacionado com a redução da mortalidade infantil, saneamento básico, etc, etc. Então, esse exemplo que você traz, ele é muito impactante, por quê? Porque, exatamente, pessoas em situação de vulnerabilidade foram completamente abandonadas durante o governo Bolsonaro de qualquer tipo de iniciativa pública. As políticas públicas, como um todo, foram fragilizadas e vulnerabilizadas, tanto que, depois de décadas, o Brasil voltou a assistir a internação de bebês por desnutrição, de crianças pequenas por desnutrição, coisa que a gente não via no Brasil há muito tempo. Ou seja, o saúde da família se fragilizou, o PNI se fragilizou, as políticas de garantia do acesso à alimentação, alimento seguro e de boa qualidade, se fragilizaram, a renda média das famílias se vulnerabilizou, houve interrupção das políticas de habitação. Enfim, é um conjunto de políticas que se expressam, e no nosso caso específico, de maneira dramática, na volta da fome e na redução da cobertura vacinal de doenças que o Brasil já tinha eliminado e que estão nos preocupando muito agora pelo risco de retornarem por conta do que aconteceu nos últimos anos. E, ministro, isso que a minha colega Ana trouxe agora, deste exemplo concreto que o senhor corroborou, só reforça ainda mais a importância de se planejar políticas transversais, de forma que não seja em um nicho só, que fique relacionado só ao Ministério da Saúde, mas que esta política do Ministério da Saúde impacta no Ministério das Mulheres, no Ministério do Desenvolvimento Social, do Trabalho, enfim, traz essa importância e que é que o governo do presidente Lula está implantando neste seu terceiro governo à frente da presidência da República. Mas agora eu quero trazer para o senhor, a gente começou falando dessa questão de incineração de vacinas e remédios de alto custo, uma pena, isso é lastimável num país que a população necessita de vacinas e remédios, mas, por outro lado, a gente vê agora no atual governo já um calendário, um permanente de vacinação, associado que a criança, para estar a mãe no Bolsa Família, ligado ao programa de políticas sociais, a carteira de vacinação em dia, já trabalhando nessa questão de uma campanha permanente de vacinação e mais, conscientizando o tempo todo. Esse é o grande diferencial? Nós mudamos a chave, ministro? Exatamente. Nós estamos, digamos assim, a gente resgatou de novo a cartilha das boas práticas de políticas sociais. Não tem nada de revolucionário aí. O que nós temos que fazer é isso mesmo. Por exemplo, eu fui o relator do grupo de trabalho da saúde durante o governo de transição, durante a transição, e nós recomendamos lá, por exemplo, a gente retomar a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde, que é exatamente isso. É o fórum onde a sociedade de um lado e os ministérios, não apenas os ministérios da área social, porque o Ministério da Economia e o Ministério do Planejamento também têm que estar sentados para que eles conheçam e percebam de maneira bastante clara e contundente a realidade do cotidiano das pessoas, das famílias, dos professorais de saúde. Então, esse diálogo, essa interação entre segurança, transporte público, a questão urbana, alimentação, moradia, saneamento, saúde, educação, ela é fundamental. Nenhuma política consistente de saúde pública se sustenta e obtém resultados importantes sem essa interface e esse diálogo. E a volta das condicionalidades do Bolsa Família é fundamental, ou seja, a criança tem que estar na escola e tem que estar não apenas com a sua carteira de vacinação, tem que estar sendo acompanhada pela equipe de saúde da família o tempo todo em relação como é que está o seu desenvolvimento, altura, peso, se tem alguma dificuldade na escola, suas condições gerais de saúde. Tudo isso tem que ser acompanhado pelas equipes de saúde da família que estão ali no território. Cada equipe atende mais ou menos 4 mil pessoas. Um médico, um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 10 agentes comunitários de saúde, em muitos lugares um odontólogo e tem os NASFIC, que são os núcleos de apoio a essas equipes, onde você tem psicólogo, você tem nutricionista, você tem fisioterapeuta, é exatamente esse espaço e as políticas sociais que estão retornando, que vão, eu não tenho dúvida, demonstrar rapidamente um importante impacto nas condições de vida e nas condições de saúde como um todo. E o Movimento Nacional pela Vacinação, lançado pelo governo federal, tem aí um grande objetivo de retornar a cobertura vacinal para mais de 90%, que era uma cobertura vacinal excelente e que garantia uma saúde pública à nossa população bastante fortalecida. Então, esse movimento nacional tem de novo esse objetivo, já que nós temos diversas vacinas que não chegam quase a 70% de cobertura vacinal, que é um risco para a população. Mas aí, ministro, eu gostaria de te perguntar como que a população, eu, o Cosmo, a gente pode entrar nessa mobilização, como é que a população em geral também colabora nesse processo tão importante de fortalecimento da nossa saúde pública? Bom, acho que comunicação e informação de qualidade é fundamental. Acho que o governo voltou a fazer isso. Você vê que o Zé Gotinha tinha sido exilado, agora o Zé Gotinha está participando como grande figura em todos os eventos. Então, campanhas de comunicação e de informação adequadas. A outra é que cada um de nós no seu local de trabalho, na sua igreja, junto à sua família, junto aos seus amigos, tenha cuidado com o tipo de notícia que você está recebendo. Nós sabemos que existe uma fábrica de notícias falsas sobre saúde, especificamente sobre vacinação. Não é um fenômeno apenas brasileiro, ele é mundial. Na Europa, nos Estados Unidos, o movimento anti-vacina é muito forte e às vezes ele congrega até questões, digamos assim, mais filosóficas ou conceituais sobre questionamento do modo de vida dentro do capitalismo. Na Europa, por exemplo, é muito comum que isso esteja associado à iniciativa de tentar morar fora da área urbana, adotar determinado tipo de padrão alimentar diferenciado. Tudo isso se mistura num caldo de cultura que muitas vezes leva a que famílias deixem de vacinar e de proteger seus filhos. Essa dimensão é menos importante aqui no Brasil, mas a disseminação de notícias falsas, sim, ela se tornou muito importante aqui no Brasil. Muita gente recebe pelo WhatsApp uma notícia, inclusive, de profissionais de saúde, vídeos, até de médicos. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, lamentável a postura do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais que permitem que médicos gravem e divulguem notícias falsas que colocam em risco a vida das pessoas e não tomem nenhuma iniciativa de processá-los. Nós temos um desafio aí que é de retomar os conselhos de medicina para a medicina, a verdadeira medicina ética, humanista, científica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós estamos recebendo. em dúvida, consulte as fontes seguras, Ministério da Saúde, Fundação Esvaldo Cruz, Organização Mundial da Saúde, ali com certeza você vai ter informação absolutamente correta e vai tirar a dúvida que você tem. E tente se informar, por exemplo, junto ao serviço de saúde próximo à sua casa. Recebi essa notícia aqui, conversa lá com a enfermeira, conversa com o médico, conversa com a gente comunitário, vem cá, isso aqui é verdade? Não se fie nas notícias que estão circulando por aí. Vacinas são seguras, salvam milhões de vidas todos os anos, as vacinas da Covid foram testadas em milhares de pessoas, vejam, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo tomaram essas vacinas, nós não tivemos nenhuma coisa significativa do ponto de vista de efeitos colaterais, é muito seguro e salva vidas. Ministro, para a gente finalizar agora, duas perguntas rápidas, já tomou sua quinta dose de reforço com a bem-valente contra a Covid e como que foi no posto de vacinação onde o senhor tomou a reação das pessoas? O senhor traz para a gente. Ah, foi ótimo. Eu entrei lá, o pessoal não me reconheceu, aí eu falei que eu era funcionário público da Fundação Oswaldo Cruz, aí pronto, todas as portas se abriram, opa, a Fundação Oswaldo Cruz veio para cá, vão tomar vacina, tomei a minha vacina, estou com o meu calendário em dia, protegido, e é o que todos nós temos que fazer, quem não completou, tem muita gente que tomou só uma dose, que tomou só duas doses, não importa, tome a dose de reforço, porque você vai estar, e nós vamos, esse ano, viu, eu acho que nós vamos acabar de falar, essa palavra dose de reforço em relação à Covid vai acabar, a partir de agora, é dose anual contra a Covid, como a gente toma vacina todo ano contra a gripe, contra a influenza, nós vamos todo ano tomar uma dose de vacinação contra a Covid-19, a nossa expectativa é que os laboratórios possam desenvolver, inclusive, talvez uma vacina associada, influenza e Covid numa única dose que possa ser aplicada, isso facilitaria muito, economizaria recursos, por enquanto, nós ainda não temos, mas com certeza, você pode ter certeza que ano que vem, nesse período mais ou menos, nós vamos estar tomando de novo uma vacina contra a Covid e logo em seguida a vacina contra a influenza, isso veio para ficar. Então, atenção ao calendário da sua região para a vacinação contra a Covid. Conversamos com José Gomes Temporão, que é médico-sanitarista, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, para variar foi ótimo. Um grande abraço a todos. Abraço, ministro. Até a próxima. Obrigado.